É o chefão, solta o piseiro de favela Ela é safada, ela é tarada Na minha piroca, tá viciada Eu vou botando na sua tcheca Bota, 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 bota na minha tcheca Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede, eu vou botando na xeréca Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede, eu vou botando na xeréca Quanto mais ela me pede, eu vou botando na xeréca Tá muito louca, tá baforando Da minha frente, vai deslizando Eu vou botando a sua tcheca Bota, 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 bota na minha tcheca Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede eu vou botando na xeré Bota, 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 bota na minha tcheca Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede eu vou botando na xeré Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede eu vou botando na xeré Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede eu vou botando na xeré Ela é safada, ela é tarada, e a minha piroca tá viciada Eu vou botando na sua tcheca Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede eu vou botando na xeré Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede eu vou botando na xeré Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede eu vou botando na xeré Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede eu vou botando na xeré Tá muito louca, tá baforando A minha frente vai deslizando Eu vou botando na sua tcheca Bota, 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 bota na minha tcheca Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede eu vou botando na xeré Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede eu vou botando na xeré Bota, 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 bota na minha tcheca Quanto mais ela me pede eu vou botando na xeré É o chefão Solta o viseiro de favela Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tô louco no doze, tu faz o movimento Eu taco embaixo, eu taco em cima, eu taco dentro Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tô louco no doze, tu faz o movimento Eu taco embaixo, eu taco em cima, eu taco dentro É o chefão Solta o viseiro de favela Solta o viseiro de favela Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda tu me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tô louco no doze, tu faz o movimento Que eu vou botando embaixo, eu boto em cima, eu boto dentro Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha laje eu taco, meu taco nela Tô louco no doze, tu faz o movimento Que eu vou botando embaixo, eu boto em cima, eu boto dentro É isso aí É isso aí É isso aí É o chefão, solta o piseiro de favela Decolou, decolou, que avião Essa mina onde passa ela chama atenção 35 de cintura, 80 de rabetão Onde tem piseiro ela vai botar pressão Decolou, decolou, que avião Essa mina onde passa ela chama atenção 35 de cintura, 80 de rabetão Onde tem piseiro ela vai botar pressão Com o dedo na boca vai até o chão Eu fico maluco de tanto tesão Com o tanto poder que ela tem nessa bunda Puta que pariu como ela é rabunda Ela é rabunda, rabunda Olha o movimento que ela faz jogando a bunda Ela é rabunda, rabunda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Ela é rabunda, rabunda Olha o movimento que ela faz jogando a bunda Ela é rabunda, rabunda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda É o chefão, solta o piseiro de favela Decolou, decolou, que avião Essa mina onde passa ela chama atenção 35 de cintura, 80 de rabetão Onde tem piseiro ela vai botar pressão Decolou, decolou, que avião Essa mina onde passa ela chama atenção 35 de cintura, 80 de rabetão Onde tem piseiro ela vai botar pressão Com o dedo na boca vai até o chão Eu fico maluco de tanto tesão Com o tanto poder que ela tem nessa bunda Puta que pariu como ela é rabunda É rabunda, rabunda Olha o movimento que ela faz jogando a bunda Ela é rabunda, rabunda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Ela é rabunda, rabunda Olha o movimento que ela faz jogando a bunda Ela é rabunda, rabunda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda É o chefão, solta o piseiro de favela É o chefão, piseiro de favela Vou levar ela pra minha casa Hoje o bicho vai pegar Vou tomar umas e outras Hoje eu vou me embriagar Vou levar ela pro banheiro Vou mandar ela e saboar Quando eu passar em suas costas Eu deixo o sabonete escorregar Ela vai querer abaixar O sabonete ela vai pegar E quando tiver lá embaixo Ela vai querer mamar Ela vai mamar Vai mamar Ela vai mamar Vou levar ela pra minha casa Hoje o bicho vai pegar Vou tomar umas e outras Hoje eu vou me embriagar Vou levar ela pra minha casa Vou levar ela pro banheiro Vou mandar ela e saboar Quando eu passar em suas costas Eu deixo o sabonete escorregar Ela vai querer abaixar O sabonete ela vai pegar E quando tiver lá embaixo Ela vai querer mamar Ela vai 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 mamar É o chefão, solta o piseiro de favela Vou pegar ela de quatro, vou fazer ela gemer Eu vou empurrar gostoso, eu não quero nem saber Enquanto tô empurrando, eu dou tapa nessa bunda Eu não tô nem aí, hoje eu vou te machucar Tu vai rebolar gostoso, vou fazer você sentar Empurrando minha piroca, eu vou te deixar maluca Empurra, 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 que eu sou puta Vou pegar ela de quatro, vou fazer ela gemer Eu vou empurrar gostoso, eu não quero nem saber Enquanto tô empurrando, eu dou tapa nessa bunda Empurra, 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 que eu sou puta Eu não tô nem aí, hoje eu vou te machucar Tu vai rebolar gostoso, vou fazer você sentar Empurrando minha piroca, eu vou te deixar maluca Empurra, 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 empurrar Empurra, 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 que eu sou puta Vou pegar ela de quatro, vou fazer ela gemer Eu vou empurrar gostoso, eu não quero nem saber Enquanto tô empurrando, eu dou tapa nessa bunda Eu não tô nem aí, hoje eu vou te machucar Tu vai rebolar gostoso, vou fazer você sentar Empurrando minha piroca, eu vou te deixar maluca Empurra, 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 que eu sou puta É o chefão, solta o fiseiro de favela Avisa lá que hoje é sexta-feira Tô encostando a dia de zoeira E a mulherada tão subindo em cima do paredão Em cima do paredão O paredão do chefão Em cima do paredão O paredão do chefão Pode descer logo com o bude e rede Bota na comanda do chefão Tô bancando essas piriguetes Que tão jogando a rapeta em cima do paredão Em cima do paredão No paredão do chefão Em cima do paredão No paredão do chefão É o chefão Solta o piseiro de favela Pode descer logo com o bude e rede E bota na comanda do piseiro de favela E bota na comanda do chefão No paredão do piseiro de favela No paredão do chefão Em cima do paredão Num paredão do chefão É o chapão Solta o piseiro de favela Eu quero ver sua bundinha Na minha cama empinadinha Vou te deixar excitada Hoje vai tomar pirocada Eu quero ver sua bundinha Na minha cama empinadinha Vou te deixar excitada Hoje vai tomar pirocada então Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver É o chapão Solta o piseiro de favela Vai ser lapada na rachada Vai ter sentada concentrada Você vai ficar assanhada Querendo tomar pirocada Vai ter lapada na rachada Vai ter sentada concentrada Você vai ficar assanhada Querendo tomar pirocada então Quer ver, quero ver, quero ver Quer ver, quero ver Vai ser lapada na rachada Vai ter sentada concentrada Você vai ficar assanhada Querendo tomar pirocada Vai ter lapada na rachada Vai ter sentada concentrada Você vai ficar assanhada Querendo tomar pirocada então Querendo tomar pirocada Querendo tomar pirocada Querendo tomar pirocada Quero ver, quero ver, quero ver É o chefão, solta o piseiro de favela Vai na putaria, vai na putaria, vai na putaria Puta que pariu, o que tá acontecendo? Já saquei o que ela tá querendo Tá me olhando demais, tá querendo me dar Eu não tô nem aí, eu vou pra cima, eu vou pegar Ficou me dando mole a noite inteira Eu vou levar pra casa, eu vou fazer a bagaceira É toma na lapada, vai ser papum Vai ser tapa na rachada, sentada no meu peru Gugulugulu, vai gugulugulu O que ela tá querendo é sentar no meu peru Gugulugulu, gugulugulu Vai varar a madrugada, sentada no meu peru Gugulugulu, gugulugulu O que ela tá querendo é sentar no meu peru Gugulugulu, vai gugulugulu Vai varar a madrugada, sentada no meu peru É o chefão, solta o piseiro de favela Chama Puta que pariu, o que tá acontecendo Já saquei o que ela tá querendo Tá me olhando demais, tá querendo me dar Eu não tô nem aí, eu vou pra cima, eu vou pegar Fico me dando mole a noite inteira Eu vou levar pra casa, eu vou fazer a bagaceira É toma na lapada, vai ser papum Vai ser tapa na rachada, sentada no meu peru Gugulugulu, vai gugulugulu O que ela tá querendo é sentar no meu peru Gugulugulu, vai gugulugulu Vai varar a madrugada, sentada no meu peru Vai gugulugulu, gugulugulu O que ela tá querendo é sentar no meu peru Gugulugulu, vai gugulugulu Vai varar a madrugada, sentada no meu peru Gugulugulu, gugulugulu O que ela tá querendo é sentar no meu peru Vai gugulugulu, gugulugulu Vai varar a madrugada, sentada no meu peru Gugulugulu, gugulugulu O que ela tá querendo é sentar no meu peru Vai gugulugulu, gugulugulu Vai varar a madrugada, sentada no meu peru É um chapão Solta o piseiro de favela Chegou no baile com as amigas de carona Tá lá na frente do palco tirando onda É muito louco o movimento que ela faz jogando a bunda Eu tô hipnotizado com o tamanho dessa 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 bunda Eu vou pra cima e não quero saber de nada Sei que mais tarde a putaria tá armada Quero saber se ela faz uma garganta profunda Soca, 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 soca no seu vagabundo Soca, 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 soca no seu vagabundo Eu tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Soca, 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 soca no seu vagabundo Soca, 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 soca no seu vagabundo Eu tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Eu vou pra cima e não quero saber de nada Sei que mais tarde a putaria tá armada Quero saber se ela faz uma garganta profunda Soca, 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 soca no seu vagabundo Soca, 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 soca no seu vagabundo Eu tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Soca, 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 soca no seu vagabundo Eu tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Soca, 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 soca no seu vagabundo Soca, 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 soca no seu vagabundo É o chefão Solta o piseiro de favela Conheci uma novinha com tremendo rabetão Deixa a macharada louca quando desce até o chão Ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vai e desce xerecão Ela é deliciante e faz mágica com a bunda Essa mina é muito louca Ela é de arrasar quando começa a mexer Faz o maluco babá Ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vai e desce xerecão Sobe xerecuda Vai e desce xerecão Ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vai e desce xerecão Ela é deliciante e faz mágica com a bunda É o chefão Solta o piseiro de favela Conheci uma novinha com tremendo rabetão Deixa a macharada louca quando desce até o chão Ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vai e desce xerecão Sobe xerecuda Vai e desce xerecão Sobe xerecuda Vai e desce xerecão Sobe xerecuda Ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vai e desce xerecão Ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vai e desce xerecão Sobe xerecuda Vai e desce xerecão Sobe xerecuda Vai e desce xerecão Sobe xerecuda Ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vai e desce xerecão Sobe xerecuda Vai e desce xerecão Sobe xerecuda Vai e desce xerecão Sobe xerecuda Ela é deliciante e faz mágica com a bunda